A Polícia Civil deflagrou nas primeiras horas da manhã de hoje a Operação Guariba para desarticular uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas nas regiões da Barra dos Coqueiros e no Conjunto Bugio, na Zona Norte de Aracaju. De acordo com a Polícia Civil, nove pessoas já foram presas, além de drogas e veículos apreendidos. A polícia disse também que o suspeito de liderar a quadrilha foi preso em uma residência localizada na Barra. A polícia ainda informou que uma busca foi feita no sítio do suposto líder com o intuito de encontrar armas e drogas. Complicado, hein?